Olá, Thiago Rocha, biólogo e cientista. Só pra te lembrar, não passe margarina no pão. Ela é pura gordura hidrogenada, gordura que plastifica a musculatura do coração e ao longo do tempo pode te gerar um infarto, te gerar varizes e até um derrame cerebral. Se você pegar um estrume de boi e colocar na garagem da tua casa, vai encher de bicho lá. Coloca um pote de margarina, não vai bicho nenhum. Se nem bicho vai, é porque é um veneno. Se inscreva no canal.